A CIDADE NO BRASIL Olá, Zé Márcio. E uma das discussões, um dos questionamentos que aparece é que estados e municípios estão perdendo receita com isso, que estão propondo mudanças que vão tirar receita dos estados e municípios. Como o senhor fez um trabalho muito importante, destacado à frente do governo do Espírito Santo, queria que o senhor falasse suas impressões. O senhor acha que realmente o que está sendo proposto nesse momento, eu sei que a gente está numa fase de mudanças e adequações do projeto, mas o que está na mesa neste momento realmente prejudica a arrecadação de estados e municípios? E qual seria a forma que o senhor vê para contornar isso? Olha, Denise, nós precisamos de uma reforma do imposto de renda, mas nós precisamos muito mais ainda de uma reforma tributária no país. E essa mexida no imposto de renda não resolve o nosso problema de um sistema tributário complexo, disfuncional e que tira tração da economia brasileira. Então, infelizmente, isso nasce por um interesse político-eleitoral, vamos colocar claro. E a condução não é boa, você colocou uma disfuncionalidade, tira receita de estados e municípios, dos governos subnacionais, é verdadeiro. Mas muito além disso, eu acho que o que nós precisamos é trabalhar uma reforma tributária digna do nome no nosso país, e isso já passou da hora, e eu acho que um país que fez uma reforma previdenciária tem tudo para conversando com a sociedade, mobilizando a sociedade, trazer a sociedade para uma verdadeira reforma tributária que o país tanto necessita nesse momento, e que vai injetar produtividade e injetar crescimento econômico, que é o que nós precisamos para gerar empregos e oportunidades para o nosso povo e para a nossa gente, Denise. Bom, governador, acho que quando você está falando aí dessa questão da reforma tributária, de que a gente precisa de uma reforma tributária ampla e tal, você está provavelmente falando sobre essa questão da reforma dos impostos indiretos, a questão do ICMS, etc. Você acha que existe alguma, quer dizer, neste momento, como é que você vê a proposta do governo de juntar o PIS com o FINS e, ao longo do tempo, fazer com que o ICMS, de alguma forma, criar incentivos para que o ICMS seja acoplado a esse imposto, a esse IVA federal? Você acha que essa é uma trajetória que pode funcionar? Ou você acha que a única forma de você fazer uma reforma tributária, uma reforma dos impostos indiretos, já que fazendo como ter uma proposta inteira que possa ser aprovada no Congresso? É possível aprovar no Congresso uma proposta tão ampla? Acho que sim, professor Zé Marcio. Eu acredito que a gente devia trocar o fatiamento que caminha no sentido de aumentar a disfuncionalidade do sistema tributário brasileiro por regras de transição. Tudo que a gente... Eu vou me lembrar lá do fim da reserva de mercado de informática, da indústria de informática no nosso país. Como é que nós processamos naquele momento? Eu era deputado federal nesse momento. Através de uma regra de transição. Nós colocamos um ponto futuro. E, quando terminou aquele absurdo, ninguém nem se deu conta. Então, assim, eu acho que o que nós precisamos... A arquitetura que nós precisamos é de uma reforma que trate do sistema tributário como um todo e a gente ter competência para montar uma regra de transição. Não tem problema que isso dure 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque nós já aprendemos, a nossa geração já aprendeu que o pior é que passam os 10 anos, os 20 anos e a gente não fez o que deveria ter feito. A própria reforma da Previdência foi tentada no governo Fernando Henrique. Ela foi tentada para introduzir o critério de idade mínima. Nós perdemos ali por um voto e gastamos esse tempo todo para conseguir convencer a sociedade da necessidade da reforma. Então, assim, eu acho que o esforço deveria ser feito no sentido de fazer uma reforma completa, simplificar o sistema, modernizar o nosso sistema tributário e fazê-lo de uma maneira que envolva os três entes governamentais, a União, os estados e os municípios. Essa é a minha visão, professor. Governador, vamos falar um pouco sobre o cenário eleitoral. Como é que você está vendo o cenário eleitoral? Como é que você está vendo essa disputa para 2022? Como você acha que vai evoluir esse processo? Acho que vai evoluir muito. Vou usar a linguagem do povo da roça, do meu estado e do nosso país. Vai passar muita água debaixo da ponte. É engraçado porque a torcida dos dois lados que polarizam nesse momento as pesquisas de intenção de votos, eles querem congelar essa situação e levar essa situação já para o segundo turno. Isso é uma possibilidade, entre tantas outras possibilidades. Então, eu acho que você tem aí um longo caminho. Nós chegamos na metade do ano que antecede o processo eleitoral, o ano do processo eleitoral. Então, vamos viver agora intensamente o segundo semestre e, pelo que a gente está notando nesse início de segundo semestre, nós vamos ter que colocar um cinto de segurança, porque as emoções vão ser muito intensas. E aí vamos ainda entrar em 2022 com as coisas se definindo nos primeiros quatro, cinco meses de 2022. Então, nós estamos falando de um tempo que não é um longo tempo, é uma eternidade. E os mineiros ensinaram aos brasileiros de que a política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você vai para casa, toma um cafezinho, o mineiro fala cafezinho. Quando volta, a realidade já é outra, as nuvens desaparecem do céu. E assim é a política. Então, o quadro atual tem uma polarização, mas uma polarização que um depende do outro. Se um continua enfraquecendo, o presidente andou enfraquecendo nesses últimos tempos, as pesquisas mostraram isso, isso, na verdade, tira a potência dos dois lados e abre uma avenida Brasil, uma avenida larga para outras alternativas disputarem a política no país. Então, assim, precisa ter paciência, sangue frio, e quem estiver muito ansioso, eu vou prescrever aqui, vá num psicanalista e cuide da ansiedade, porque não adianta. As coisas vão ocorrendo passo a passo. Eu não desconsidero nada, mas a riqueza do que está acontecendo, do que vai acontecer na política, precisa ser acompanhada com atenção. Governador, na semana passada, nós tivemos uma conversa aqui com o ministro Mandetta, que falamos um pouco sobre isso, e ele, um dos pontos que ele chamou atenção, que ele chamou atenção aqui, é, olha, neste momento, a maior preocupação é evitar a fragmentação. Então, quer dizer, você concorda com isso? Você acha que a grande dificuldade, quer dizer, o primeiro passo agora é evitar que aconteça o que aconteceu em 2018, que você teve uma fragmentação da terceira via, de tal forma que acabou que cada um ficou com um pouquinho de voto e ninguém conseguiu chegar lá no segundo turno? Você acha que isso é um risco realmente importante, ou você acha que a realidade é completamente diferente, existe um certo consenso de que precisa de ter um candidato único, ou que se não for único, pelo menos, que tenha alguma condição de juntar os outros candidatos? Qual é a sua opinião? Então, assim, prioridade para os líderes responsáveis do Brasil nesse momento, professor Zé Márcio. Primeiro, é continuar cuidando da travessia da pandemia, essa travessia dolorosa que nós brasileiros, nós planetários, mas nós brasileiros, de uma maneira especial, pelos erros de condução, estamos sofrendo. Segunda prioridade, na verdade, são as duas primeiras prioridades, vou colocar assim, defender a democracia. Parece que essa página estava virada pela nossa geração que liderou o processo de redemocratização do país, mas nós estamos constatando algumas ameaças no ar, além dos aviões de carreira, como se dizia antigamente. Então, assim, prioridade número um são essas duas ações que nós temos que liderar com muita responsabilidade no país. Quando chegar em 2022? Quando chegar em 2022, uma travessia longa, aquilo que a gente chama de uma terceira via, que, na verdade, pode não ser terceira, pode ser quarta, pode ser quinta, porque já tem vias em ação no país que vão continuar no processo de primeiro turno, mas aquilo que a gente chama de terceira via, deve ser uma candidatura só ou pode ser mais de uma candidatura? O ideal é que seja uma. Eu estou convergindo com o Mandetta aí. Mas, se também não for possível, aquilo que os líderes políticos se mostram incompetentes para fazer, os eleitores têm feito. Brasil afora, mundo afora. O eleitor, se isso for um desejo, eu acredito que é um desejo forte, criar uma alternativa na política brasileira. Se isso for um desejo, o eleitor faz. O que eu estou querendo dizer, professor? Ao invés de sair um, saem dois candidatos, o eleitor escolhe um e faz voto útil. Você vê assim, grosso modo, em 2018, foi feito o voto útil no primeiro turno. Os eleitores do Geraldo emagreceram, da Marina, da mesma forma, do João Amoedo, da mesma forma, os poucos eleitores do Henrique Meirelles, que não aglutinou muito, mas também ele diminuiu a sua intenção de voto no primeiro turno, e isso migrou em outra direção. que era o desejo da população naquele momento, um desejo forte. Então, assim, o eleitor faz. Evidentemente que nós estamos precisando de uma ação de liderança no país, tem um vazio de liderança muito grande. Então, seria bom, e aí o Mandetta está certo, aliás, o Mandetta está fazendo um bom debate, país afora, ele está certo, seria bom que a gente tivesse capacidade de coordenar e não fragmentar essas forças. Mas não é determinante, a sua pergunta é essa, não é determinante, que se os líderes não fizerem, se for o desejo forte dos eleitores, eles fazem. e isso a gente já vivenciou no Brasil em 2018, independente daquela fragmentação que nós estávamos vivendo em 2018, o eleitor foi lá, botou a régua dele, não estou dizendo que botou a régua certa, professor, não foi nem a régua que eu coloquei, mas ele colocou a régua dele porque era o desejo dele naquele momento, então, assim, eu acredito muito nesse processo. O governador, você chamou a atenção para a questão da democracia, quer dizer, a gente tem tido uma discussão grande sobre essa coisa dos riscos da democracia, como é que você vê essa questão como uma questão realmente grave? Você acha que existem sintomas de que você pode estar sofrendo um processo de tentativa de burlar o regime democrático ou você acha que é mais uma questão que vai se, quer dizer, vai ser diluída ao longo do tempo daqui até a próxima eleição? Como é que você está vendo esse processo? Eu acho que esse processo é super importante, como você disse, quer dizer, a nossa geração um pouco achava que tinha suplantado esse problema e, de repente, se a questão volta ao cenário aí, quer dizer, como é que você está vendo isso? Olha, eu vou dar dois exemplos assim que são muito, muito, muito fortes. O primeiro, o debate em torno do voto impresso. Nós temos um sistema de votação exitoso no país, testado, comprovado, auditado, e aí você enfia uma petição no meio disso propondo uma coisa que tira a credibilidade de um sistema que tem muita credibilidade. que nós não estamos sendo criativos na medida. Na verdade, é uma cópia mal feita da manobra que foi feita nos Estados Unidos com um voto pelos Correios. Então, uma coisa como essa, professor Zé Márcio, mostra que nós não devemos superestimar os problemas, mas nós não podemos subestimar os problemas em termos de tentativa de confundir a opinião pública e abrir espaço para ações que nos distanciem das instituições democráticas e nos aproxime novamente de ações autoritárias. Uma segunda questão que eu queria colocar é a tentativa permanente de envolver as Forças Armadas. As Forças Armadas vieram num processo de profissionalização pós-regime militar, um processo exitoso. As Forças Armadas reconquistaram, inclusive, prestígio junto à sociedade brasileira e você está assistindo crescentemente uma tentativa de utilização, ou seja, de utilização política das Forças Armadas, quer dizer, quebrando esse ciclo de profissionalização tão positivo, inclusive para a imagem das Forças Armadas. Então, por isso que eu digo, tem problemas, eles não devem ser superestimados, mas não devem ser subestimados. Acho que tem uma coisa boa ao nosso lado, tem uma sociedade viva. Alguns meses atrás a sociedade produziu abaixo dos assinados sólidos e muito representativos. Gente que tem divergências profundas após a assinatura uma ao lado da outra. brasileira, né? Então, a sociedade mostra que tem capacidade. Temos imprensa, né? E temos as instituições da democracia que, com qualidades e com defeitos, elas mostram capacidade de reagir, professor. Então, assim, eu vou usar uma expressão de um velho professor meu no curso de economia, é ficar com o olho no gato ou no peixe, né? Quer dizer, mas tem uma coisa importante que eu acho que é importante, que eu acho que é um ganho da sociedade brasileira, não existe uma demanda por autoritarismo, né? Quer dizer, a sociedade brasileira, pelo menos na minha avaliação, não tem essa demanda. E dado isso aí, quer dizer, eu fico pensando, quem apoiaria, tá certo, um regime, uma virada para o autoritarismo da sociedade brasileira hoje? Não consigo ver. Então, quer dizer, isso me deixa mais tranquilo em relação a essa questão. Mas vou colocar um terceiro elemento. Eu falei de dois, vou falar de um terceiro, que eu acho que para a gente ter os pés, para a gente ter o nosso otimismo, ter nossos sonhos, mas ter os pés fincados no chão. Quer dizer, tem um terceiro elemento. Quer dizer, queiramos ou não, o impacto das novas tecnologias na vida humana, ela mexeu nas instituições da democracia representativa ou da democracia liberta, como uns e outros chamam. Então, assim, nós precisamos estar conscientes disso. Aquela ideia de uma democracia onde você elege os seus representantes, os seus representantes falam em seu nome, votam em seu nome, decidem a alocação de recursos em seu nome. isso com o mundo conectado com o que nós estamos vivendo, isso, de certa forma, deu um curto-circuito. Não é aqui só, é o mundo afora. Então, facilita um pouco a ação de um populismo, muitas vezes até de um populismo rudimentar, vamos dizer assim, mas facilita a ação de um populismo que vai naquela direção, deixa comigo, eu mato no peito, eu faço, eu aconteço e assim por diante. Então, assim, professor, volto a dizer, precisamos ficar com o olho no gato ou no peixe. Ter atenção, a sociedade brasileira está mostrando que é forte para defender a democracia, mas nós estamos em uma quadra que tem um facilitador para essas ações, tanto que esse fato não é brasileiro. Você vê, os americanos conviveram, a invasão do Capitólio era uma coisa inimaginável no mundo e aconteceu. Então, eu acho que nós precisamos ter o otimismo que é próprio da vida, um bom otimismo, que não é bobo, mas nós precisamos ter os pés fincados no chão e um realismo com essas mudanças que, de certa forma, muitas vezes está facilitando a vida de quem quer flertar com o autoritarismo, com visões populistas e assim por diante. Mas, o governador, pelo que eu estou entendendo, você está falando das redes sociais, das fake news, acho que esse é o ponto. Eu, às vezes, fico pensando, na verdade, eu tenho lido muito sobre isso, obviamente, porque na posição que a gente está, a gente não pode deixar de acompanhar essas coisas, está certo? E tem, quer dizer, tem muita gente, tem gente que acha que, na verdade, existe uma supervalorização dessa questão das fake news, que, na verdade, quer dizer, quando passa, depois que passa o processo, está certo? As pessoas já se esqueceram, já começa outro processo, tem outras pessoas que vão falar o contrário e acaba confundindo, quer dizer, que não existe exatamente, exceto os seguidores, está certo? O resto do mundo meio que acaba indo, processando de diferentes formas as diferentes posições. O que você acha dessa posição? Porque eu tenho visto isso com alguma frequência, principalmente entre intelectuais americanos mais neutros, entre aspas, do ponto de vista político, mas tudo bem. Assim, duas coisas são científicas hoje. Primeiro, é crescente a influência das redes sociais nos processos eleitorais. mundo afora. Quando a gente tenta entender por que as pesquisas não estão conseguindo captar muitos dos movimentos em cima da hora na eleição, isso tem muito a ver com os movimentos nas redes. E as pesquisas, muitas vezes, não captam mesmo. Não é má fé. As pessoas acham que é manipulação. Tem pesquisa manipulada para dar de pau, não é disso que estou falando. Mas, muitas vezes, não captam. Então, as redes sociais estão, elas estão crescentemente influenciando esse processo político e precisamos ter atenção para isso. A segunda questão é a seguinte, nós estamos numa sociedade, é isso que eu falo do impacto das novas tecnologias na produção, no consumo, na vida humana de uma maneira geral. Quer dizer, você tem uma sociedade que caminha para a fragmentação, professor. Então, assim, quando você fragmenta, esses núcleos que se formam, essas bolhas que se formam, não são bolhinhas. Como a sociedade está muito fragmentada, alguém que movimenta uma bolha que fala com 10% da população, que fala com 15% da população, tem, assim, tem um, não digo que seja um canhão laser na mão, mas tem uma presença no processo. Quer dizer, você vê, assim, o Peru, os dois candidatos que foram para o segundo turno foram com percentuais magérrimos, mostrando... E muita rejeição, e muita rejeição. E muita rejeição. Então, assim, sabe, nós precisamos ter uma atenção a esse processo. Tem muita coisa das fake news que bate e realmente some. Você está certo. e os americanos, e os estudiosos americanos da mesma forma. Mas tem muita coisa, inclusive, mentirosa nos debates eleitorais que ficam de pé por essas militâncias de... Não é bolinha, são bolhas enormes que se formam. E você vê conceitos de vida, você vê o enfrentamento da pandemia, quanta fake news desorganizando a população. Você vê a própria campanha que antecede a pandemia, antecede a pandemia, uma campanha forte no mundo contra a vacina. E você vê país desenvolvido, vou citar a França, onde o percentual de franceses que não queria ser vacinados e ainda não querem ser vacinados, é uma coisa muito relevante. Então, assim, tem muita coisa que passa, professor, eu acho que passa, mas tem muita coisa que está ficando na cabeça da gente. Meu Deus do céu, que irracionalidade, como é que esse troço está ficando de pé? Mas está ficando de pé. E se está ficando de pé, nós temos que ter a capacidade de colocar o nosso projeto com muita visibilidade para as pessoas. E visibilidade para as pessoas é mostrar para as pessoas como o nosso projeto pode melhorar a vida delas, dos filhos e assim por diante. Então, assim, isso nos obriga a melhorar a qualidade da nossa narrativa. Eu tinha um amigo que lhe dizia assim, olha, se você está falando e as pessoas não estão compreendendo, o problema não é de quem não está compreendendo. O problema é de quem está falando. Exatamente. Não, mas, governador, sabe, isso é um ponto superinteressante, uma discussão que eu tenho feito com algumas pessoas, quer dizer, na verdade me lembra muito o aparecimento do rádio e o uso do rádio para campanhas políticas lá na década de 30, 40 e 50 do século passado. Lá na década de 30, 40, principalmente nas décadas de 30 e 40, o aparecimento do rádio transformou o rádio numa arma política espetacular. Hitler, Mussolini, Getúlio Vargas, Roosevelt usou o rádio de uma forma muito impressionante e a sociedade foi se adaptando. A minha pergunta, e esse é um ponto importante, a minha pergunta é até que ponto que a gente não está num processo parecido. Você tem aí as novas tecnologias, a gente tem as questões das redes sociais, o importante é tentar se adaptar e transformar isso num instrumento democrático, como foi feito com o rádio. isso é um pouco o que eu acho que está na minha cabeça quando eu vejo essa discussão. Com o rádio, com a televisão, a televisão... Mas, curiosamente, a televisão foi menos importante que o rádio. Mas você vê, a televisão mudou o resultado da eleição americana. É verdade. O Kennedy ganhou a presidência da República num debate. Isso mostrou o impacto. Mas, enfim, o importante é a gente ter consciência do impacto desses novos meios. É, sem dúvida. O impacto é muito grande. E ter a capacidade de estar presente nesses novos meios, conversando com a sociedade, mostrando caminhos. Tem amigos meus que falam que não adianta, esse troço está muito confuso. e eu falo assim, vamos lá nos antigos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a forma da água cumprir essa missão também é importante. Então, por isso que eu falo. Tem uma construção de narrativas, vou usar essa expressão mais uma vez, de conversas com a sociedade que, de certa forma, no Brasil, principalmente o campo que eu milito, ainda está deixando a desejar, professor Zé Márcio. E é isso que é o problema. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que investir exatamente na construção da narrativa, como você está dizendo. Se o Biden ganhou do Trump, não era fácil tirar o Trump. Imagina, foi difícil. O Trump estava indo para uma reeleição, a economia estava rodando razoavelmente bem, não era fácil tirar o Trump. E o Biden conseguiu tirar. Então, assim, isso mostra o seguinte, tem caminho, é possível, mas nós precisamos ter engenho e arte. Muitas vezes está faltando as boas propostas e os bons projetos para o país, engenho, arte, ou seja, uma boa comunicação, uma comunicação robusta com o conjunto da sociedade, essa sociedade complexa, diversa, que é o Brasil. Mas a gente precisa conversar com todos esses segmentos lá, com os amazonidas, com o sul do país, com esse centro-oeste plantando grãos e alimentando o mundo, enfim, com essa diversidade que é o nosso querido Brasil. É, na verdade, acho que é necessário uma narrativa e o bom uso das mídias sociais. Acho que isso é que é fundamental para qualquer que seja o grupo que esteja interessado em disputar o poder. Agora, a Denise apareceu ali, é sinal de que o meu tempo está acabando, Governador, prazer enorme ter você aqui conosco, uma excelente conversa, muito bom mesmo, tá certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer grande, professor Zé Márcio, Denise, alegria estar com vocês mais uma vez. Governador, super obrigada, também a gente agradeço e já te faço o convite, porque daqui até a eleição do ano que vem tem muita aula para rolar e eu vou querer que o senhor volte, a gente vai querer, né, Zé? Que o governador volte mais algumas vezes para poder discutir quando a gente montar para carroar. Quando estiver lá no meio da campanha, eu quero ver se já temos uma narrativa e se já temos uma utilização correta dessas mídias sociais que são fundamentais no processo eleitoral do ano que vem. É, e ver se a gente vai ter a terceira via ou a quarta via, como vocês estavam falando, né? Quarto elemento. A gente está chamando aqui, Governador, de quarto elemento. Vamos lá. Vamos ver como é que isso vai vai desabrochar. Então, José Márcio Camargo, Paulo Artung, super obrigada pela presença de vocês aqui hoje no canal da Genial. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos que estão tentando entender política e economia no Brasil. Se inscreva no canal e clique no sininho. Todas as segundas-feiras, às duas da tarde, conversa com José Márcio. Até lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.